Vem, Bumbaris! Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos! O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos! É, eles são! Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo! Ei, vem aqui! Ei, ok, bebezinhos! Agora é hora de dormir! Ah, eu sei! Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta e eles adormecem! Boa ideia! Nana, neném, no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei! Ei! Vem aqui! Ei! Seus sapequinhas! Eita! Não deu certo ainda, né? Por favor, vão dormir! Ei! Deixa a gente tentar! Já está tarde, vamos dormir! Mamãe, ela canta para os bebês E sua cadeira pra frente e pra trás É tão bom dormir e poder nanar Meu Deus! Será que em alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim! Ok, menininha, vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos, vamos dormir Como anjinhos, vamos nadar Em um sonho lindo você vai voar Então feche os olhos e sem espiar Oh, não! Tá, pessoal, só mais uma vez Dessa vez eles vão dormir com certeza Durmam bebês, não precisam temer Estão seguros, estamos aqui Quentinhos na cama Com os olhos fechados Durmam bebês Até o amanhecer Boa noite, bomba! Ok, vocês dois É hora do banho Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos, meninos! O banho pode ser muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho É a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Acho que tá funcionando, mãe Viu só? É divertido tomar banho Bom trabalho, Wendy Agora vamos deixá-los limpinhos Hora do banho É a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxague bem até brilhar Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma E depois você enxágua, mas cuidado com seus olhos Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue pra ficar limpão Hora do banho É a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo Aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com esponja esfregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxaguar Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem, espregue, espregue, espregue bem, espregue, espregue, espregue bem, espregue pra ficar limpão Prontinho mãe, agora eles estão limpinhos e cheirosinhos Eu não conseguiria ter feito sem você Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade? Eu tinha esquecido disso? Ok, Wendy, já deu tempo suficiente em frente à TV, é hora de fazer alguma tarefa Mas mãe, eu não quero Não, não, Wendy, não discute comigo, todos nós temos as nossas responsabilidades Quero que vá para a escola, gostaria que limpaça a piscina Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim Eu não quero ir pra escola, eu não quero limpar a piscina Eu não quero obedecer as regras, eu só quero brincar Wendy, não seja tão levada Mas mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa Boa tentativa, Wendy, só que eu sou a sua mãe Você precisa sempre me obedecer Quero que limpe seu quarto, gostaria que usasse a vassoura Faça isso bem feitinho, por favor, faça por mim Eu não quero limpar o meu quarto, eu não quero usar a vassoura Eu não quero deixar tudo limpinho, eu só quero brincar Faça sua tarefa Eu não quero Hora de dormir Eu não quero Coma seus vegetais Eu não quero Dobre sua calça jeans Eu não quero Vamos ler um livro? Eu não quero Seja boazinha Eu não quero Escove seus dentes Eu não quero Vá dormir Mas eu não quero Eu não quero Comer vegetais Eu não quero Arrumar minhas roupas Eu só quero assistir TV Eu só quero ser livre Ok, isso já tá ficando fora de mão O que eu faço com você? Hum, já sei Quero que você coma um bolo Gostaria que ficasse acordada Divirta-se e assista TV Por favor, faça isso por mim Eu não quero Comer um bolo Eu não quero Ficar acordada Eu não quero Assistir TV Eu só quero ser livre Ei, mãe, você me enganou Esses últimos eu queria sim fazer Pois é, agora já foi Talvez você deveria ter ouvido direitinho E também, me obedecer Talvez não seja tão ruim Quanto você pensa Você tá certa, mamãe Desculpa Eu quero ser boa Essa é a minha garota Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies Apresentado por nós As frutas Tutti Frutti É isso, meninas e meninas Uma vez por ano nós nos reunimos E nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas Ei, olhe! Sou uma banana Sou amarela e doce também E os macacos me amam Banana é tudo de pão Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Olá, eu sou uma laranja Eu nasci num pé de laranja Pessoas tomam meu suco Tenho vitamina C E aí, eu sou uma maçã Se precisa de fibra Eu sou o seu cara E eu sou verde ou vermelho Dá pra fazer uma torta Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Mas gente, sou um abacate Pensam que eu sou vegetal Mas não Eu sou uma fruta também E dentro tem uma semente Eu sou um abacaxi E eu sou bem tropical Tenho cabelo por tudo Você me come aos pedaços Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Eifes! paternos pet اللia Eifes! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.